Hora de falar do prêmio ímpar. Quando o assunto é saúde, mais uma vez, a Unimed foi reconhecida como a marca mais lembrada pelos catarinenses. Prêmio ímpar, vamos ver. O reconhecimento pela qualidade e a preferência do público. A Unimed é a grande campeã pela 12ª vez da revista ímpar, como a marca mais lembrada pelos catarinenses. Quando se pesquisam e perguntam às pessoas quais são as suas prioridades na vida, a saúde sai disparada. Mais do que educação, mais do que segurança, saúde. E quando se pensa em saúde, você vai buscar um plano que te faça isso, que cuide de você, que tenha um jeito de cuidar específico, que tenha uma grande rede espalhada no Estado, que na cidade em que você for tenha alguém para te cuidar, que procure te ouvir e ver suas necessidades e procurar te entregar a isso. E eu acho que o sistema Unimed se especializou nisso, ao longo do tempo e nos últimos anos mais intensamente. O certificado, que reconhece o plano de saúde como o mais lembrado no Estado, foi entregue pelo diretor da RIC TV em Joinville, Silvano Silva. E não é só a preferência, é a afinidade também, né? As pessoas têm afinidade com as marcas. Está de parabéns, né? Todos os que são ímpar estão de parabéns. Atualmente, a Federação Unimed reúne 22 Unimeds singulares. Tem mais de 5.800 médicos credenciados e cerca de 1 milhão de clientes só em Santa Catarina. São seis hospitais próprios e 147 credenciados. O sistema Unimed, você escolhe teu médico, você escolhe teu hospital. Temos grandes hospitais para oferecer a eles, são seis aqui no Estado de Santa Catarina. Nós temos hospitais qualificados, todos eles com certificações nacionais, internacionais. Nós temos uma rede absolutamente aberta, em que o paciente escolhe onde quer ir, onde eu quero me operar, com qual médico eu quero entregar a minha saúde. Isso é completamente diferente. Além da estrutura de ponta, a Unimed investe em inovação para melhorar o atendimento aos cooperados, o que, segundo o presidente, torna a marca, por mais um ano, a preferida pelo público. Ouça o seu cliente, perceba quais são os desejos dele e inove, criando processos que venham a satisfazer essas necessidades. Eu penso que esse é um modelo de sucesso. Eu penso que esse é um modelo de sucesso.